Olá, Bernatico! Hoje tudo bem com vocês? Com a Andresa ao fundo? Porque a Andresa é assim, tá? Toda mão que eu começo a gravar, ela começa a carcarejar. Vamos falar de umas dificuldades que eu tô tendo aqui no salão. E é complicado em relação a isso, porque eu acho que vocês não entendem. A gente bate na mesma tecla toda mão. Tinta não clareia, tinta! Ah! Né? Então é complicado isso. Eu tive alguns problemas em relação a uma descoloração. E eu vim aqui falar com vocês sobre isso, tá? Mas antes disso, já sabe qual é o esquema, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta, tá bom? Segue lá o Insta, dá uma moral, porque com a Andresa no fundo é só aqui nesse canal. Chega até rimar, né? Porque não tem outro canal que tem galinha de fundo. Não tem, não tem, não tem galinha, carro, caminhão, volta, passando, só aqui neste canal. Então, óbvio que vamos, né? Inclusive, não fala muito grande. Eu quero primeiro falar com vocês uma matemática que aconteceu comigo. E eu falei no Insta, tá? E, gente, eu tô levando isso pra vida agora. Me chegou uma cliente que disse que queria ficar platinada. E toda mão que chegou uma cliente pra mim dizendo assim, eu quero ficar platinada. Eu falo, você quer ou o seu cabelo quer? Porque não é a gente querer. Eu também quero. Eu quero ficar loira. Mas o meu cabelo não quer. Por que que eu vou brigar com o bichinho? Então, eu tenho que... Eu prevaleço a vontade dele. Já que você não quer ficar, eu não vou insistir. Então, normalmente, o que eu posso fazer nos meus cabelos é ficar ruiva. Né? É o que dá pra fazer. Gente, meu cabelo tá uma sala. Eu vou... Olha isso aqui, como ele tá a cor do meu cabelo. Mas aqui ele fica dessa cor. Tá? Mas ele tá mais claro. Então, eu tô deixando desbotar bem. Ah, você pintou de preto? Sim, eu pintei de preto. Mas ele quer ficar vermelho, deixa ele vermelho. Tá? Não vou brigar mais com ele, não. Então, o que que acontece? Voltando no assunto, né? Vamos pra nossa matemática das cabelereiras que tomaram o curso. E, gente, tem hora que eu paro e penso. Eu joguei quase três anos na minha vida em vão. Porque foi três anos de curso. Era pra ser dois, mas por conta da pandemia virou três. Né? Tivemos aquele estresse com o certificado. Um ano esperando. Pra depois vir as malucas e... Meu curso e todo pro... Pro ralo, tá? Foi o que aconteceu. Esse é o primeiro caso. Chegou uma maluca. Chegou uma pessoa muito sensata. E queria ficar platinada. E eu brinquei com ela. Sabe o que seu cabelo quer? É lá. Eu já fiz isso uma vez e deu certo. Tá bom. Vamos fazer teste de mecha. Ó, não precisa, Fih. Precisa. Precisa fazer o teste de mecha. Por quê? Não é só pra saber se seu cabelo vai abrir. Mas sim pra eu ver como é que tá a saúde dos seus fios. Ah, o meu cabelo tá bem saudável e bem cuidado. Eu mesmo assim, eu vou fazer o teste de mecha. Fiz o teste de mecha. Como sempre, eu pego três mechinhas. Aqui. Aqui. E aqui. Fiz o teste. E o cabelo dela abriu pra um tom sete. Esse cabelo no tom sete, ele tá me dizendo que eu só consigo fazer uma iluminada ou um pélula. Eu posso ainda tentar que ele abra mais um pouquinho. Mas, tem cabelo, gente, que mesmo que você passe novamente o pó descolorante, ele não abre. Ele já chegou no limite dele de abertura. Então, não venha querer passar três, quatro, cinco deles, esse pó descolorante no cabelo dessa cliente ou no seu. Porque ele vai ficar elástico. Ou você vai ter um corte químico na hora, ou vai ser depois. Fio das de mecha, esse cabelo não abriu. Ele ficou um marrom. Eu fiz. Seu cabelo só dava pra fazer uma morena iluminada. Não dá pra poder fazer um platinado. Expliquei ela. O que a gente pode fazer? Uma iluminada, tá? Começar aí a tratar esses fios, né? E, quem sabe aí, futuramente, a gente possa tentar abrir mais um pouquinho e ficar um pélula. Essa foi a explicação que eu dei a ela. Aí que vem a matemática. Ela virou pra mim e fez. Olha, você pode fazer desse jeito. Você, cabeleira, você sabe. Como é que se faz? E eu fiz. Sim, diga, tossiga. Ela fez. Você vai pegar uma X de 30 e uma de 40 e vai misturar. Você vai colocar. Você sabe que a proporção é uma de pós-clorante e duas de OX. Então, o que você vai fazer? Você vai botar uma porção de 30 e uma porção de 40. Eu, na minha cabecinha, meu Tico acordou na hora. Porque, tendo aqui, meu Tico não acorda. Mas, dessa vez, estavam os dois acordados. Tico e Teco. O Tico falou pro Teco. Dá 70. 30 mais 40 dá 70. Não existe essa volumagem. Não existe, gente. Vai até 40. A volumagem das OX vai até 40. Tá? É 5. É 5, 8, 10, 20, 30, 40. Não existe 70. Tá? Tudo bem. Certo? E ela falando. Você vai passar no meu cabelo. Aí, eu fiz. Essas luzes vão ser no papel ou na touca? Ela fez na touca. Eu... Beleza. Novo penteado surgindo aí. Eu na minha cabeça. E você vai passar esse produto. Essa bomba. Tá? Essa bomba no meu cabelo. Vai vir com papel alumínio. Botar na touca. Isso eu já faço, né? Eu puxo as luzes no meu papel alumínio e coloco. E depois de 40 minutos, você vai vir com um secador em cima do papel alumínio. Bem quente. Para ir ajudar a aclarear mais ainda os fios. Abrir mais os fios. E deixar mais 50 minutos. Eu fiz 80 minutos. Tá bom. E depois é só você tirar. Vim com aquela sua hidratação potente. Eu sei que você tem bastante queratina. Porque ela acha que... Eu vou tirar o cabelo da touca. O cabelo ainda vai estar na cabeça dela. Né? Depois dessa maluquice. Vai estar lá. E eu vou vir com a queratina em cima. E a queratina faz assim. O cabelo faz assim. Ui! Ressuscitei! A queratina me ressuscitou. E depois você vem... Depois do tratamento. Você vem com a 12.11 mais o AX de 40. E passa que ele vai ficar platinado. E é só finalizar. Eu. Tá bom. Eu... Você quer uma tesoura? Não? Eu raspo a sua cabeça. Sem precisar ter esse trabalho todo. Gastar produto. Só pra ver o seu cabelo cair. Isso é uma... Minha filha, não existe isso. Pai de maluquice que não existe isso. Não existe essa mistura de OX pra abrir um cabelo. Não existe isso. O seu cabelo vai cair. Ele vai cair todo. Ele vai derreter na minha mão. Então, deixe de maluquice. Isso não existe. Seu cabelo não vai abrir. Eu posso fazer aqui uma bomba com cem. Não vai abrir. Essa maluquice não existe. Não abre. Seu cabelo da menina. Não teste de mexe. Não abre. Ela não fez isso comigo. Ela foi pra outro salão. Tá? O cabelo da menina tava aqui. Quando eu fui ver. Essa semana. O cabelo tá curtinho. Tá curtinho. Porque teve que cortar. E ela não tá platinada, gente. Ela tá iluminada. É maluquice? Tá? Então, isso que acontece. Serviço no salão. Outra coisa que aconteceu comigo já duas vezes, né? Que eu mostrei no meu vlog. Foi em relação a pigmento preto. Gente, tonalizante. Ele é uma tinta temporária. Sim. Mas... O tonalizante. O que é que ele faz nos seus fios? Ele encapa. Vocês já viram dizer que o Enê, ele encapa os fios? Então, o tonalizante, ele faz a mesma coisa. Ele encapa os fios. Ele vai encapando os fios. Quanto mais você faz, mais ele vai encapando os fios. E vocês têm uma mania de como a tinta for preta, preta, mais preta, é o que serve pra vocês, né? Eu vejo muitas meninas pintando o cabelo de preto azulado e agora tem um preto carvão e querendo ficar loira. Não faz isso, não, gente. Pelo amor de Deus, tá? Bão contra a cabeça. Se você é daquela que gosta de mudar como eu, não mete tinta preta azulada nos fios porque dá trabalho tirar. Então, a gente não usa, principalmente quem pinta cabelo em casa ou até mesmo no salão. Não usa tinta permanente, que são aquelas tintas profissionais. A gente usa tonalizantes que vêm de qualquer biboca. Em qualquer biboca você acha tinta pra pintar o cabelo. Então, aqueles são tonalizantes que são diferentes de matizadores, tá? Matizadores são clímen de hidratações com pigmento que serve para reoçar a cor e dar brilho, tá bom? Não são tintas, são matizantes, certo? Tonalizantes são aquelas de caixinhas que vêm de qualquer lugar que ela vem com a OX. Geralmente, a OX... Desculpa, não vem dizendo a volumagem. Mas a gente sabe quando é tinta mais alta, tinta que clareia mais o cabelo, vem com a OX de 30 ou de 40. Geralmente, as tintas vermelhas que eu tô pegando, tá vindo com a OX de 30, tá? Mas ela não vem dizendo a volumagem da tinta, certo? Então, o que é que aconteceu? É... Como eu falei a vocês, o tonalizante, ele é uma tinta temporária, mas que ele encapa os fios. Ele é como se fosse uma progressiva, como se fosse um ENE. Quanto mais você usar, mais ele vai encapar os fios. Ele não penetra na fibra, a não ser que essa fibra esteja com as escamas todas abertas. Aí, ele vai penetrar na fibra como qualquer outra química. Mas ele não penetra na fibra, ele vai criando camadas. Então, quanto mais você dá, mais camada ele vai criando, mais camada ele vai criando. E eu vejo muita gente que tem cabelos brancos que pinta só a parte que tá branca, tá? Pinta a cada 15 dias, pinta a cada 10 dias, pinta a cada semana. Gente, eu conheço gente que pinta o cabelo de preto a cada semana. Ela retoca só essa parte aqui toda da frente do cabelo de preto por conta do cabelo branco. Então, toda semana, ela tá metendo tinta preta no cabelo, tonalizando de preto no cabelo. Então, o que aconteceu? Essas minhas dois clientes, elas fazem essa mesma coisa. Elas só pintam a parte da frente. Vai aparecer aqui pra vocês do lado o vídeo, né? Aí, já foi já quando eu tirei o pó de escolorante pra poder aplicar novamente. Não abriu. Então, vocês percebem que aonde tem bastante pigmento preto, não abriu. Gente, eu fiz o teste de mecha nessa cliente com o AX de 20. E os três testes de mecha que eu fiz, abriu, tá? Abriu pra um tom que eu conseguiria pintar esse cabelo de vermelho. Como ela não queria um vermelho muito aberto, então o tom que ele abriu, que eu acho que foi um 6 ou foi um 7, dava pra pintar o cabelo de vermelho tranquilamente. Beleza, então por isso que eu fui fazer a descoloração. Porque o teste de mecha me deu a certeza que esse cabelo ia abrir. Como eu falo a vocês, vida de cabeleiro não é fácil. Às vezes até o teste de mecha mente pra você, tá? Então, o que aconteceu? Esse cabelo não abriu. Eu conversei com ela, fez ói. Eu pinto meu cabelo a cada 15 dias de preto. E eu pinto de preto azulado. Não fez isso. Eu fiz ói. O cabelo não abriu. Eu vou retirar todo o produto, tá? Vou secar e vou reaplicar novamente, que foi o que eu fiz. Eu apliquei o produto só na parte que tava escura. Porque a raiz abriu, as pontas abriu, ficou só o meio escuro. Então, eu vim aí sim com o Ox de 30 em cima, né? Mas eu deixei agir por 30 minutos e fui observando a resistência dos fios, tá? É diferente do que você pegar uma cumbuca e misturar 30 com 40 na mesma cumbuca. Eu usei uma de 20 e depois eu vim com uma de 30, tá? E deixei menos tempo e fui observando, principalmente, como que tava a fragilidade desses fios. Quando eu vi que esse cabelo já começou a ficar elástico, eu fiz. Não vou insistir em tentar descolorir. Porque eu já tinha feito a escuração duas vezes, tá? Isso com a mesma cliente. Então, eu conversei com ela e fiz ói. Você não quer jogar um castanho? Porque jogou no castanho. Daqui a um mês a gente volta. E eu tento descolorir o cabelo novamente nessa parte. Ela fez não. Pode jogar o vermelho, não tem problema nenhum. O vermelho que ela comprou, eu acho que foi o... Foi um acaju. Foi da Colestom, foi um acaju. E ficou assim, desse jeito. Isso me dá uma frustração quando a cliente sai do meu salão com o cabelo desse jeito, gente. Pra mim, não tá correto. Pra mim, eu fiz errado. Então, eu fico agoniada quando essas coisas acontecem. É a mesma coisa de que a pessoa está loira. Loira e quer mudar. Porque ela acha que se ela pintar o cabelo de preto, aquela parte que tá danificada no seu cabelo, que tá esponjosa, que está com as escamas tudo aberta, vai resolver se pintar de preto. Não. O que que vai acontecer? Eu vou lá, tonalizo um cabelo loiro, né? Que está com as escamas todas abertas, pico, tonalizante preto em cima dele. O que que vai acontecer? Como ele tá com as escamas todas abertas, o tonalizante vai entrar em toda a fibra, tá? E ele vai fazer aquela capa. Então, ela pensa assim, eu vou ficar seis meses de cabelo preto, daqui a seis meses eu vou ficar loira novamente. Gente, é aí que vem a palavra corte químico. É aí que vem a palavra cabelo emborrachado. É aí que vem a palavra cabelo bucha, cabelo poroso. Porque as escamas continuam abertas e você tá metendo um tonalizante, ele vai encapando, ele vai encapando, ele vai encapando. Você fica seis meses tonalizando o cabelo. Aí, quando você dá na telha de... Ah, mês que vem eu vou pintar o meu cabelo louro. Esse mês que vem, você não pinta o seu cabelo de preto, porque você acha que vou ficar um mês sem pintar o meu cabelo de preto, vai dar tudo certo na hora da descoloração. E não dá, tá? Não dá certo, dá tudo errado. Então, aí você vem pro salão, a gente faz a tachinha de mecha e vê que o cabelo não vai abrir pro tom que era antes. E o engraçado, elas querem que abra pro tom que era antes. E nunca dá certo. Você sai do salão todo maquiado, o cabelo todo maquiado, quando chega em casa, você vê a bagaça que tá. Corte químico não vem na hora. Sempre vem depois. O cabelo começa a cair, o cabelo começa a partir, o cabelo começa a ficar poroso, o cabelo que embaraça super fácil. Então, isso é conta de descoloração com tonalização. Camadas e camadas e camadas. Eu sempre falo a vocês que tinta não clareia a tinta, certo? Isso é regra, gente. Tinta não clareia a tinta. Não adianta eu vir, tô com o cabelo preto, meter um vermelho, quer dizer que ele fique vermelho fogo, que ele não vai ficar assim, eu descolorir. Eu falo a vocês direto que não dá pra eu ficar morena, que não dá pra eu ficar loira, porque o meu cabelo não aguenta uma descoloração. Por quê? Porque eu uso muito tonalizante, eu uso progressiva, eu uso botox, eu uso selagem. Então, meu cabelo é quimicamente tratados. Então, eu tenho essa consciência comigo que meu cabelo não aguenta uma descoloração. Às vezes eu tento fazer champuzada e não consigo ficar 20 minutos com shampoo, pó descolorante e oxir nos fios, porque ele começa a ficar já querendo a emborrachar. Então, meu cabelo não suporta esse tipo de coisa. E eu tenho essa consciência. Imaginem quem fica metendo química tonalizante a cada 15 dias nos fios, né? Então, essa é uma das experiências que eu tô tendo aqui no salão. Tô tendo muita dificuldade em relação a isso, né? De tá tentando descolorir o cabelo. Tá tentando fazer uma decapagem no cabelo e o cabelo não abre, tá? Então, fique ciente. Não é que o tonalizante não sai dos fios. Gente, o tonalizante, ele dura no seu cabelo de 28 a 30 lavagens, né? Depende. Se você... Eu falo 28 a 30 lavagens, se for aquela pessoa que lava o cabelo todo dia. Então, ele vai durar de 28 a 30 lavagens no seu cabelo, né? Ele vai sim desbotar. Tintas vermelhas é o que desbota mais rápido. Mas quanto mais você dá, por mais que ele desbote, ele continua ali impregnado nos seus fios. É por isso que a gente fala, todo mundo que você vai mudar de cor, tem que descolorir o cabelo pra gente conseguir fazer uma limpeza nesses fios. E essa limpeza nesses fios acaba a gente tirando muito nutriente, muita proteína, muita cor dos fios pra conseguir fazer a cor que vocês querem. Então, quando você for no salão e quer mudar de cor, não diga à cabeleireira que você nunca pintou o cabelo. Porque teste de mecha, meu amor, lhe entrega na hora. Tá? Lhe entrega na hora. Então é isso aí, meus amores. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar a chamada bendita sineta. E se quer saber mais um pouquinho sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, tá? As suas dúvidas, as suas experiências, que com certeza eu vou responder. E quem sabe eu não faça em um outro vídeo. Então é isso aí. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus que eu fui. Tchau, tchau.